Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à revisão final para o concurso do ISS São Paulo, para cima deles. De uma forma rápida e simples, você vai aprender nessa revisão algumas dicas, alguns macetes que vai fazer você decolar na hora da prova. Com certeza, depois dessa revisão, depois dessa revisão, você vai detonar, tem certeza, você vai detonar nessa prova, você vai detonar. Estou mentalizando isso aqui para você. Mas Marcão, tem como aprender métodos quantitativos e raciocínio lógico nessa revisão? Tem como aprender isso daí? É possível aprender? Eu sei que você está com essas interrogações aí na sua cabeça e está com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas isso é possível, Marcão? Aprender nessa reta final, aprender métodos quantitativos e raciocínio lógico? É totalmente possível, família MPP. É totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como a nossa aluna Adriana teve. Olha o que aconteceu com a nossa aluna Adriana. Ela arrebentou na prova do TJ. Queria agradecer aos professores Renato e Marcão, porque eu nunca fui uma boa aluna em matemática e sempre ficava de recuperação. Passava só com média e agora isso deixou de ser um problema. Olha que legal. Queria prestar o concurso público na minha área para ter estabilidade, mas nem era classificada. Ficava lá atrás, pois sempre zerava matemática. Depois de longa, né? Depois de uma longa carreira, mudei de cidade e estava difícil arrumar emprego que remunerasse bem, o que piorou depois da pandemia. Foi aí que decidi encarar o meu medo da matemática, parar de fugir e dizer que não sabia fazer as contas. Eu sabia que precisava de ajuda, então vi vários cursos na internet e comecei a assistir no YouTube o MPP. Gostei dos professores e da metodologia. Comprei o curso completo de raciocínio lógico e fiz um intensivão da matemática básica também. Tudo começou, né? Tudo mudou. Comecei a ser classificada nos concursos de prefeitura, ficando em 15º, 18º, até que fiquei em segundo lugar no concurso do TJ São Paulo na minha área e agora saiu a minha nomeação para a comarca que prestei. Sou muito grata aos professores Marcão e Renato e posso dizer sim que eu sei matemática. Olha que legal. Então, é possível sim aprender, desde que você tenha acesso à tria de domésticos do MPP, como a nossa aluna Adriana teve. Mas Marcão, pô, marinheiros de primeira viagem, tô boladão, pô, que parada é essa tria de MPP? O que é a tria de domésticos do MPP? Vamos lá. Tria de domésticos do MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão, matemática, raciocínio lógico, estatística, qualquer questão de exatas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Ou seja, o método é para todos. E eu vou te mostrar isso nessa revisão. Por que que o método funciona? Por causa das três técnicas. Cada uma delas tem uma função importante dentro do método. Ó, vou te mostrar aqui agora, ó. Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos dentro do nosso curso é interpretar. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, são etapas. Primeiro você interpreta. Então, a primeira coisa é interpretar. Qual seria o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. É a hora de você aprender ali os macetes, as malandragens de prova, para você ficar na frente da concorrência. Então, são etapas. Primeiro interpreta, depois resolve. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. É muito exercício. Técnica 2080. O que significa esse 2080? O que significa isso? 20% de teoria e 80% de exercício. Essa é a composição dos cursos aqui do Matemática para Passar. E você seguindo na risca e seguir na risca as três técnicas, a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece a tríade do método MPP, sem quiri, quiri e corococó, vamos aplicar e aprender. Agora você vai ver como funciona, você vai ter noção de como funciona o método MPP. Na prática, você vai vivenciar agora o nosso método na prática. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a nossa revisão. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Como é que vai funcionar essa revisão? Coloquei aqui um pouquinho de cada assunto. Coloquei um pouquinho de raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Pegar um pouquinho de cada assunto que está lá no nosso edital. Então, a gente vai começar aqui, para não ter gritaria, a gente vai começar com raciocínio lógico. Beleza? Então, vamos lá. Como é que começa aqui o pagode, Marcão? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Então, a primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. E para interpretar, como eu falei anteriormente, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50. E qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Alberto, Beatriz, Celso e Denise trabalham em uma empresa de comunicação. Cada um deles exerce uma função diferente. Um é diagramador, o outro é jornalista, locutor e repórter. Não necessariamente nessa ordem. Moram também em bairros diferentes, não respectivamente. Altiplano, Bessa, Manaíra e Tambaú. É sabido que Beatriz, que está quase sempre em campo reportando, já fez serviços em Tambaú, bairro que mora o diagramador. Sublinhar para interpretar. Alberto, que não é diagramador, mora no Altiplano. Beatriz não mora em Bessa. Não é locutora, como sua amiga Denise. Denise, a locutora, sabe que a repórter não mora em Bessa. Com essas informações fornecidas, é correto afirmar. Então, família, já identifiquei aqui, né? Pelas características do problema, eu já identifiquei. Lá no teu edital está escrito, né? Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Deixa até eu sair daqui, que eu vou precisar de espaço. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, parará, parará, parará. Então, é um probleminha de correlação, né? Ele vai correlacionar aqui pessoas com alguma coisa. Nós patenteamos esse assunto como associações lógicas. Então, sempre cai uma dessas na prova, né? Ele vai associar, ele vai correlacionar ali pessoas com alguma coisa. Legal? Então, eu já identifiquei. Eu já sei qual é o assunto da questão. Eu já sei o que ele está pedindo. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Tá? Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Você tem que montar uma tabela de correlação. TC. Tabela de correlação. Então, para resolver esse tipo de problema, tabela de correlação. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a minha tabelinha. Eu sempre começo com os nomes, né? Tá aqui, ó. Beatriz. Deixa eu até chegar mais para cá. Vou precisar de espaço. Alberto. Beatriz. Celso. E Denise. Aí vem a função, né? O trabalho. Um é diagramador. O outro é jornalista. O outro é locutor. E o outro é repórter. Os bairros. Alto Xplanato. Bessa. Manaíra. Itambaú. Legal. Agora, eu vou montar aqui a minha tabela. Minha tabela de correlação. Minha tabela de associação. Aí tudo que for falado no probleminha, eu marco nessa tabela. E isso facilita, né? O entendimento do problema. Por quê? Fica tudo organizado. Por ter muita informação, se você for interpretar ali de peito aberto, você pode, né? Você pode, né? Se machucar. Pode passar uma informação e você não conseguir ali resolver a questão. De forma que você não consiga resolver a questão. Então, a tabela é para dar aquela organizada. Só para isso. Somente isso. Organizar. Aí, vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira informação. Beatriz. Está aqui. Beatriz. Beatriz está sempre em campo reportando. Então, qual é a conclusão lógica que você chega? Que a Beatriz é a reporta. Ok. Beatriz é a reporta. Validei essa informação. Sempre que você validar uma informação, já é meio que automático. Você tem que eliminar linha em coluna. Porque nesse tipo de questão, não acumula. Se a Beatriz é a reporta, apenas ela pode ser a reporta. Então, já fica com isso na cabeça. Validou. Elimina. Elimina o que? Marca linha e coluna. Então, eu vou eliminar aqui a linha e a coluna. Claro, na parte da tabela que eu estou correlacionando. Essa parte aqui é a parte da função. Vou até colocar aqui embaixo. Função. Cada um tem uma função diferente. Então, eu vou eliminar linha e coluna da parte da tabela que eu estou correlacionando. Aqui são os bairros. Então, eu vou abastecendo aqui para não ter gritaria. Aí, vamos lá. Seguindo. Ela é a reporta e já fez serviços em Tambaú. Bairro em que mora o diagramador. Então, se o diagramador mora em Tambaú, ela não pode morar em Tambaú. Porque ela é a reporta. Então, eu vou marcar aqui um x. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Alberto não é o diagramador. Mora no altiplanato. Ele não é o diagramador. Vou marcar o x. E ele mora em altiplanato. Ok. Só que quando eu valido, quando eu marco o ok, o que acontece? Eu elimino linha e coluna. Então, eu tenho que eliminar aqui linha e coluna. Beatriz. Beatriz. Não mora em Bessa. Não é locutora como sua amiga Denise. Então, Beatriz não mora em Bessa. Ó. Marquei aqui. E ela não é locutora. Só que quando eu elimino ali, na parte dos bairros, ficou um buraco pra Beatriz. O que sobrou ali pra Beatriz? Manaíra. Então, com certeza, ela mora em Manaíra. Eu tenho que validar essa informação. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu elimino linha e o que? E coluna. Legal? Aí, ele continua aqui. Denise. A locutora. A locutora. Sabe que a repórter não mora em Bessa. Então, a Denise é a locutora. Ó. Vou marcar aqui o ok, ó. Vou marcar aqui o ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e a coluna. Aí, vai aparecendo os buracos, ó. Olha o que sobrou pro aberto. Jornalismo. Ele é o jornalista. Ok. Vou eliminar linha e coluna. O que sobrou pro Celso? Diagramador. Então, se o Celso é o diagramador, aí você tem que prestar atenção no problema, ó. Volta lá, ó. Ó. Beatriz, um campo reportando. Já fez serviços em Tambaú. Bairro que mora o diagramador. Então, com certeza o Celso mora em Tambaú. Eu tenho que marcar o ok. Se ele mora em Tambaú, o que sobrou pra Denise? Bessa. Aí, eu vou olhando ali. Ó. Eu vou olhando tudo na tabela. O Alberto, ó. Ele é jornalista. Ele é jornalista e mora em Altiplanato. Beatriz, ela é repórter e mora em Manaíra. O Celso é diagramador e mora em Tambaú. E a Denise, ela é locutora e mora em Bessa. Aí, eu vou analisar agora aqui as opções pra encontrar a verdadeira. Vamos lá. Alberto, é jornalista? Verdadeiro. Mora em Altiplanato? Verdadeiro. Só que verdadeiro com verdadeiro no OUO, isso dá falso. Iguagem da F. Verdadeiro com verdadeiro dá falso. Então, a letra A não pode. Celso não é diagramador? Tá errado. Celso é diagramador. Isso aqui é falso. A locutora mora em Bessa? Não. A locutora... Sim, né? A locutora mora em Bessa. Verdade. É Denise. É o inimigo agindo. A locutora mora em Bessa. Verdadeiro. Então, gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Vamos lá. Analisando as outras. Beatriz e a locutora? Beatriz e a locutora? Locutora? Isso é falso. Isso é falso. Mora em Bessa? Isso é falso. Falso com falso no OU vai dar falso. Denise mora em Manaíra? Não. Denise mora em Bessa. Então, ratificando, gabarito, letra C. Tá? Questãozinha da Unesp. E é isso aí. Tá? É um assunto importante. E vamos embora. Para cima deles. Próxima questão na tela. Saímos da associação lógica e passamos para a próxima questão. E você já sabe como começa o pagode, né? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A senha bancária da conta corrente de uma grande empresa é formada por cinco algarismos e ficou estabelecido que ela fosse modificada semanalmente. Para tanto, os responsáveis pela movimentação financeira da empresa fixaram um algoritmo que corresponde à soma dos dois últimos elementos de uma sequência numérica com nove elementos que seria modificada a cada semana. Quando essa soma tivesse menos de cinco algarismos, ela seria completada com zeros. No final, até atingir cinco algarismos. Se tivesse mais de cinco algarismos, seriam excluídos os dois últimos, né? Seriam excluídos os últimos algarismos. Em determinada semana, a sequência numérica fixada tinha os seguintes sete primeiros elementos. Aí todo mundo está vendo aí. Naquela semana, a senha bancária... Então, analisando aqui, interpretando, já identificamos que é uma questão sobre sequências numéricas. E para resolver, tranquilão na nave, para resolver uma questão de sequências numéricas... Qual é o bizu? Você tem que encontrar o padrão lógico. Ou seja, você tem que encontrar a lei de formação dessa sequência. E para encontrar esse padrão, para encontrar essa lei de formação, você tem que aplicar o método MAM. Pô, Marcão, o que significa o método MAM? Mete a mão. Você tem que meter a mão. Aqui não tem fórmula. Aqui é ficar futucando, alimentando a mente, até você visualizar ali o padrão lógico, né? A lei de formação. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Sem quiri, quiri, corococó. Caixa d'água na cabeça, hein? Ó. Do 1 para o 2. Ele dobrou. Aí ele fez aqui, ó. Um hang-hang. Ele vai somar, mas ele não vai somar de qualquer maneira. Ele vai dar aqui, ó. Um thundercat row. Ele vai somar 3 unidades no número que eu parei, ó. 2 mais 3. Ó. 2 mais 3. 5. 2 mais 5 vai dar 7. Aí ele segue com a sequência. Ele vai dobrar, ó. 7 vezes 2. 14. Parou no 14, não parou? Aí ele vai somar mais 3 unidades. 14 mais 3, 17. 14 mais 17 vai dar 31. Ih, Marcão, entendi. Ó, dobrou. Aí ele vai dar um thundercat row aqui, ó. 62 mais 3 vai dar 65. 62 mais 65 vai dar 127. Aí o que vai acontecer agora? Vai dobrar. 127 vezes 2 vai dar 254. Aí ele vai dar um thundercat row aqui, ó. Vai somar 3 unidades. 254 mais 3 vai dar 257. 254 mais 257 vai dar 511. Aí eu vou parar. Por quê? Já tem 9 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o que que eu faço agora? Segundo problema. Eu tenho que somar os dois últimos. Eu preciso somar os dois últimos. Então vai ficar 511. mais 254 vai dar 5, vai dar 5, vai dar 6, vai dar 7. Vai dar 765. Aí o que que ele falou, né? Se não tem 5 algarismos, eu tenho que completar com dois zeros. Para ter a senha, né? Para ter o código. Olha o que ele fala lá, ó. Ó. Tá aqui, ó. Quando essa soma dos dois últimos, né? Tivesse menos de 5 algarismos, ele seria, né? Completada com zeros. Até atingir os 5 algarismos. Então, para atingir aqui os 5 algarismos, eu tenho que completar dois zeros. Então, essa senha aqui, seria a senha da semana. Olhando ali as opções, letra D. Marco o B da vitória. E vai ser feliz. Pô, Marcão, lágrimas rolaram. Eu sei. Né? Ih, cara. O negócio tá feio, hein? Vai piorar? Vai piorar. Então, eu tenho que te mostrar aqui o que vai acontecer na prova, né? Uma prova desse nível, você acha que, né? Vai acontecer o quê? Né? O mundo é feio. Isso aqui não é um morango, não, cara. Isso aqui não é uma uva, não. Isso aqui é verdade. É papo reto. Vamos lá. Próxima questão na tela. Cuchilou, cachimbo cai, ó. Vamos lá. Isso aqui é a parte de raciocínio lógico. Eu vou passar para a financeira, hein? Vai ter gritaria, hein? Vamos lá. Considere as seguintes premissas. Aqui, ó. Aí tem a premissa 1, premissa 2, premissa 3. Uma conclusão válida. Então, aqui, não vou ficar de quiri, quiri, corococó, não. Aqui é uma questão de lógica de argumentação. Então, como é que eu sei, né? Como é que eu sei que a questão é sobre lógica de argumentação? Pela característica. Sequência de premissas. Sempre que você se deparar com esse cenário. Uma sequência de premissas, né? Ou uma sequência de afirmações. E, no final, ó. Ele pede uma conclusão. Se deparou com esse cenário, lógica de argumentação. E, para resolver uma questão... Deixa eu sair daqui, para não cortar. E, para resolver uma questão de lógica de argumentação... Ó, técnica R. Vamos lá. Para resolver uma questão de lógica de argumentação, vamos aplicar aqui um macete. Em três passos, tá? Vamos aplicar um método, um macete, em três passos. Então, primeiro passo. Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. Então, ó. Primeiro passo. Considerar que tudo é verdadeiro. Segundo passo. Procurar uma proposição simples. Ou uma proposição composta com E. No caso, eu já identifiquei, ó. É a terceira. É a terceira. Sinalizou essa conjunção. Essa proposição composta com E. Passamos para o terceiro passo. Qual seria o terceiro e último passo? A partir dessa premissa, dessa conjunção, nós vamos aplicar um efeito cascato, um efeito dominó. Para encontrar o valor lógico de todas as outras. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. A terceira premissa, ela é verdadeira. Só que aqui é o E. Qual é o único caso no E que dá verdade? O E, né? Só vai dar verdade se tudo for verdade. Então, ciclano estudou para a prova. É verdade. E fulano... É verdade. E fulano não foi aprovado. É verdade. Beleza. Ciclano estudou para a prova. Isso é verdade. Ciclano não estudou para a prova. A prova só pode ser o quê? Falso. Só que agora, estamos diante do C então. Para dar a verdade no C então, cabeça de gelo, não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer a Vera Fischer. O que seria a Vera Fischer? V com F. Só que aqui, a primeira parte já é falsa. Pois, se a primeira parte é falsa, isso já garante o resultado verdadeiro. Independente da segunda parte. Por quê? Se a primeira parte é falsa, não vai aparecer V com F. Então, eu já consigo garantir o resultado verdadeiro. Então, ciclano não foi aprovado. E ciclano foi aprovado. Isso é duvidoso. Ou seja, a afirmação e a negação são duvidosas em relação à aprovação do ciclano. Ficou claro isso para você? Porque no C então, se a primeira parte é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, eu não preciso da segunda parte. Ou seja, a segunda parte é duvidosa. Então, a afirmação e a negação, elas são duvidosas. Não tem como saber se ele foi aprovado. E não tem como saber se ele não foi aprovado. Isso é duvidoso. Agora, vamos analisar lá a primeira. De novo, estamos diante de uma condicional. Aí, a gente vai linkar. Ele fala lá na terceira. Descobrimos lá na terceira parte. Na terceira premissa. Fulano não foi aprovado. Isso é verdadeiro. Fulano não foi aprovado. É verdadeiro. Então, fulano foi aprovado. Que é o contrário. Só pode ser o quê? Falso. Só que agora, né? É a segunda parte que é falsa. Então, se a segunda parte é falsa, tem como aparecer V com F. Então, para não aparecer a Vera Fischer, obrigatoriamente, a primeira parte tem que ser falsa. Se a segunda parte for falsa, para não aparecer V com F, a primeira parte tem que ser falsa. Por quê? Para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Agora sim, fiz a análise. Vamos lá. Encontrar. Vamos agora encontrar a conclusão. Ciclano foi aprovado. Isso aqui é duvidoso. E? Fulano não estudou para a prova? Fulano estudou é falso. Está aqui. Tudo é tirado do argumento. Fulano estudou é falso. Então, fulano não estudou é verdadeiro. Só que no E, para dar verdade, tem que ser tudo verdade. Então, nesse caso aqui, o resultado é duvidoso. Então, não pode ser a minha conclusão. Vamos lá. Letra B de bola. Ciclano foi aprovado? Isso é duvidoso. Ou, fulano estudou para a prova? Isso aqui é falso. Sabemos que isso daqui é falso. Para dar verdade, no OU tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, aqui também o resultado é duvidoso. Não tem como validar isso daqui. Letra C. Ciclano não foi aprovado. Isso aqui também é duvidoso. E? Fulano estudou. E fulano estudou para a prova? Fulano estudou para a prova? Isso é falso. Fulano estudou para a prova é falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Então, aqui, na letra C, também está fora. Porque tem que ser verdadeiro. Aí, vamos analisar agora a letra D. Fulano não foi aprovado. Fulano não foi aprovado. Isso é duvidoso. Ou, fulano não estudou para a prova. Vamos lá. Fulano estudou. Isso é falso. Fulano não estudou. Verdadeiro. Opa! No OU, se tem um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, aqui, o gabarito, com certeza, é a letra D. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Marcos, analisa a letra E. Vamos lá. Ciclano foi aprovado. Ciclano foi aprovado. Isso é duvidoso. Só que agora é o OU. Fulano estudou para a prova? Fulano estudou para a prova? É falso. No OU, só dá a verdade se os valores forem diferentes. Então, aqui, o resultado continua sendo duvidoso. Então, a única que é verdadeira é a letra D. Então, acredito muito em uma questão de argumento. Se cair uma questão de raciocínio lógico, pode ter certeza que ele vai cobrar uma questãozinha de argumento. Legal? Então, passamos aí pelo raciocínio lógico e chegamos na matemática financeira. Caixa d'água na cabeça, irmão. Lágrimas vão rolar? Vão rolar. Mas, cara, tem que cumprir a missão. Isso vai cair na tua prova. E só questões da MUNESP, questões bem atuais. Então, vamos lá. Começando aqui a parada. E você já sabe, né? Primeiro interpreto. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Repetição. Método 250 neles. Um investimento de R$ 1.000,00 terá um fluxo de caixa de R$ 500,00 no primeiro ano. R$ 1.000,00 no segundo ano. R$ 1.000,00 no segundo ano. A taxa interna de retorno desse investimento será... Então, vamos lá, família. Qual é o bizu aqui? Estamos diante de uma questão de fluxo de caixa sobre taxa interna de retorno. É a famosa TIR. É a taxa que zera o fluxo de caixa. Em outras palavras, a saída tem que ser igual à entrada. Simples assim. Falou em TIR. O que já tem que vir na sua cabeça? Saída tem que ser igual à entrada. Então, técnica R. Técnica R. Vamos lá. TIR. O que já vem na tua cabeça? TIR. Qual é o bizu? Saída igual à entrada. Então, eu tenho que igualar a saída ao somatório das entradas. Vou colocar aqui o meu fluxo de caixa para melhor elucidar o problema. Temos aqui na data zero. Temos aqui uma saída. Seu dinheiro. Você investiu. Uma saída de R$ 1.000. Saiu do teu bolso. R$ 1.000. Aí, na data 1. Aqui, na data 1. Teve uma entrada. De R$ 1.500. De R$ 1.500. E na data 2. Teve uma entrada de R$ 1.500. Só que qual é o bizu da parada? Saída tem que ser igual ao somatório das entradas. Não é isso? Só que isso só pode ocorrer em uma mesma data. Essa igualdade só pode acontecer em uma mesma data. Matemática financeira, trabalhamos com data. Beleza? Pô, Marcão, qual é o bizu aí? Qual é a melhor data? A melhor data é sempre a última. É sempre a última data do fluxo de caixa. Por quê? Quando você for atualizar os valores, você vai sempre multiplicar. É mais fácil multiplicar ou dividir? Multiplicar. Então, eu só posso fazer essa igualdade quando eu atualizar os valores. E você vai entender isso agora. R$ 1.000 é hoje. R$ 1.000 é na data 0. É hoje. Só que eu não estou na data 0. Estou na data 2. Então, eu preciso atualizar esse dinheiro. Porque, dependendo da data, muda o valor do dinheiro. Então, R$ 1.000 é hoje. Só que eu não estou na data 0. Eu estou na data 2. Então, eu tenho que atualizar esse dinheiro aqui, esse capital, dois períodos. Então, vai ser R$ 1.000. Vai ser R$ 1.000. Vezes o fator elevado a 2. Eu vou corrigir esse valor através do fator. Esse F é F de fator. Então, eu vou pegar R$ 1.000 e vou multiplicar pelo fator. Só que o fator elevado ao tempo. Nesse caso aqui vai ser elevado a 2, porque eu estou atualizando dois períodos. Então, isso daqui seria a saída, que saiu do meu bolso. Agora, vamos lá. Vou atualizar agora as entradas. Beleza? Vou atualizar agora as entradas. Teve uma entrada aqui de R$ 500,00 na data 1. Só que eu não estou na data 1. Eu estou na data 2. Então, eu tenho que atualizar esse dinheiro. Eu tenho que atualizar essa entrada. Para atualizar essa entrada, eu vou pegar o valor, que é R$ 500,00, e vou multiplicar pelo fator. Só que aqui é o fator elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque eu vou atualizar um período. Mesma coisa com R$ 1.500. Eu tenho que atualizar esses R$ 1.500. Só que aqui eu não preciso fazer nada, porque R$ 1.500 já está na data 2. Então, ele já está atualizado. Então, aqui, eu já atualizei os valores. Eu já atualizei tanto a saída quanto a entrada. Agora sim, eu posso aplicar ali a igualdade. Saída, que é 1.000f², é igual ao somatório das entradas. 500f mais 1.500. Jogando todo mundo. Simplificando, né? Vou simplificar logo aqui por 500. Para não ter disse-me-disse. Eu já vou simplificar aqui. Essa galera toda por 500. Então, vai ficar 2f² é igual a f mais 3. Jogando todo mundo para o outro lado, vai ficar 2f. 2f² menos f menos 3 igual a zero. Aí, qual é o bisu? Para aplicar o macete da soma e do produto, eu vou transformar essa equação do segundo grau em outra equação. Multiplicando aqui os extremos. Multipliquei aqui por 2. É 2 vezes 3. Então, eu vou transformar multiplicando aqui os extremos. Então, vai ficar ali f² menos f menos 6 igual a zero. Então, eu transformei em outra equação. f² menos f menos 6 igual a zero. Aí, eu vou fazer aqui a soma e o produto. Muito mais fácil do que você aplicar a básica. Soma. A soma é sempre o oposto do b. Se o b é menos 1, a soma é 1. Tá? A soma é 1. E o produto é sempre igual ao c. Ou seja, o c vale menos 6. Então, aqui, fazendo por soma e produto, as raízes seriam menos 2 e 3. Só que aí, você tem que ficar ligado no seguinte. Que você está encontrando aqui a raiz da equação de baixo. E eu quero a raiz da de cima. Então, para você encontrar a raiz da de cima, você vai ter que dividir. Você multiplicou por 2? Então, agora, para voltar para a equação original, você vai ter que dividir por 2. Multiplicou por 2. Para voltar, vai ter que dividir por 2. É um macetezinho. Então, aqui vai ficar f' ou f1, f2' ou f2. Então, vai ficar aqui. A raiz é menos 2. Só que na original vai ser menos 2 divididos por 2. Vai dar menos 1. A raiz da de baixo é 3. Só que na função original vai ser 3 divididos por 2. Que vai dar 1,5. Como não pode ser negativo, o fator só pode ser igual a quanto? 1,5. Só que se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Quem é a taxa? A taxa de juros é sempre o fator menos 1. Então, a taxa vai ser igual a 0,5. Para quem não sabe, é a mesma coisa que 50%. Legal? 0,5 é a mesma coisa que 50%. Mas, como é que você sabe? Só você multiplicar por 100. Beleza? Quer passar do decimal para a porcentagem? Multiplica por 100. Antes que você abra o berreiro. Então, gabarito, letra C. Legal? Letra C de churrascão da aprovação. Show de bola, né? Então, passamos para a próxima questão de matemática financeira. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. João contratou um empréstimo imobiliário de 540 mil reais junto a uma entidade financeira. Há uma taxa de juros efetiva de 3% ao ano durante 30 anos. Tendo em vista pagamentos são anuais e a entidade financeira adotou o sistema de amortização constante, sinal de alternativa que reflete o montante de juros acumulado que João pagou do primeiro ao décimo quinto ano. Então, vamos lá. Já identificamos aqui que é uma questão sobre tabela saque. Sem rodeios. É uma questão sobre tabela saque. E para resolver a questão sobre tabela saque a gente tem que seguir uma receitinha de bolo. baseada nos princípios da P.A. Por quê? Característica do modelo prestação e juros são decrescentes e formam uma P.A. Então, a gente vai seguir ali uma receitinha de bolo segundo as regrinhas e os parâmetros de uma P.A. Beleza? De uma progressão aritmética. Então, vamos lá. Como é que começa aqui a parada? Deixa eu sair daqui porque eu vou rabiscar. Voltei e saí para você ver que eu estou aqui juntinho com você. Vamos lá, família linda. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que você tem que fazer numa tabela SAC é encontrar a amortização. Por quê? Na tabela SAC as amortizações são constantes. É isso mesmo. As amortizações elas são constantes. E como é que a gente encontra a amortização? É só pegar o saldo devedor nesse caso é 540 mil e dividir pelo número de parcelas que no caso seriam 30 anos. Aí eu vou passar o facão aqui POU POU Fazendo aqui a continha vai ficar 54 mil divididos por 3 isso aí vai dar 18 mil. Aí uma coisa vai puxando a outra. Falou em P.A. falou em razão. Eu só consigo trabalhar com a P.A. se eu tenho a razão. porque é a constante. Então como é que eu encontro a razão? A razão basta você pegar a taxa e multiplicar pela amortização. Isso é viso forte. Então como é que eu vou encontrar a razão? Você vai pegar a taxa que é de 3% e vai multiplicar pela amortização que é 18 mil. Como é que eu faço esse cálculo percentual sem sofrimento de Marcos? Sem usar decimal. Viso corta dois zeros e multiplica o que sobrou. 3 vezes 180. 3 vezes 180 vai dar 540. Já tenho a razão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar os juros pagos na primeira prestação. Como é que eu encontro os juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Juros é o saldo devedor vezes a taxa. Então eu vou pegar 3% de 540 mil. Como é que eu faço essa continha? Ó, corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Ó. isso aí vai dar 16.200. Então ele pagou de juros na primeira prestação 16.200. Só que aqui ele quer saber os juros acumulados. Então vai rolar aí uma soma da PA. Né? Ah, Marcão, eu sou tarado por conta. Eu vou achar os juros pagos na primeira prestação, os juros da segunda, da terceira. vai na férmula. Vai acabar a prova e você vai estar lá. Então aí vai rolar a soma da PA. Por quê? Os juros e as prestações eles são decrescentes se formam uma PA. Então para aplicar a fórmula da soma eu preciso do primeiro e do último. Então o primeiro eu já tenho. O último é o juros 15. Qual seria a fórmula do juros 15? É o juros 1 menos 14R. Acabou. Aí é só jogar aqui na fórmula juros 15 vai ser igual ao juros 1 que é 16,200 menos 14R. 14 vezes 540. Aí eu vou no tchuk-tchuk. Eu vou no tchuk-tchuk. Ó. juros 15 vai ser igual a 16,200 menos dando shabum na caneta essa hora, hein. Ó. Juros 15 vai ser igual a 16,200 menos menos 7,500 e 60. Isso aí vai dar 8,640. Fazendo ali a continha de padaria deu esse valor para a última. Então se eu tenho a última e tenho a primeira eu tenho a soma. então montante acumulado montante acumulado de juros vai ser dado pela soma dos 15, né. Soma dos 15. Como é que eu faço essa continha aí? É o primeiro mais o último 16,200 mais 8,640 multiplicado pela metade ou seja multiplicado por 15 sobre 2. Então esse é o bisu da soma do mapa. primeiro mais o último multiplicado pela metade 15 termos seria 15 sobre 2. Aí eu sigo aqui com a continha 16,200 mais 800 mais 8,640 isso aí vai dar 24 mil deixa eu fazer essa continha aqui para não dar erro. Você vai abrir o berreiro aí mais 8,640 isso aí vai dar 24 mil 840 vezes 15 sobre 2. Aí eu vou passar o facão aqui tchuk tchuk esse daqui vai dar 12 mil 420 que multiplicados por 15 vai dar 186 300 e 300 então esse é o valor que ele está pagando de juros gabarito letra D vamos lá família de boa de coração quem está curtindo aí essa aula essa revisão dá um grito aí vou até voltar aqui vou até molhar a palavra dá um grito aí eu vamos lá só estou te dando o filé entramos aqui na financeira passamos pelo raciocínio lógico entramos na financeira e isso vai cair na tua prova cara pode ter certeza só questões atuais de 2023 que o tio Marcão está colocando aqui para você e cara vamos embora tem muito conteúdo ainda para a gente ver aqui para cima da munez vamos lá e você já sabe não tem ideia sublinhar para interpretar método 250 vamos lá certo investimento R capitalizado mensalmente foi feito a uma taxa nominal de 48% ao ano a taxa efetiva equivalente trimestral em regime de juros compostos dele foi D então vamos lá é um probleminha sobre estudo das taxas o Nesp adora esse assunto e para resolver esse tipo de questão de estudo das taxas nós vamos aplicar aqui um macete nós vamos aplicar aqui uma técnica é a técnica é o macete do N E E isso aqui é exatamente como você vai converter é a sequência que você vai aplicar que você tem que fazer melhor dizendo para converter N E N E nominal efetiva e efetiva é isso que vai acontecer nesse tipo de problema ele vai te dar uma taxa nominal que é a taxa mentirosa e você vai converter para a taxa efetiva só que essa taxa efetiva que você vai encontrar não é a taxa efetiva que o problema está pedindo aí o que que vai acontecer você vai ter que converter de novo só que você vai converter agora de efetiva para efetiva aí vai mudar o recurso matemático então de nominal para efetiva você vai usar a proporcionalidade ou seja você vai dividir e de efetiva para efetiva você vai usar a fórmula ah Marcão por que isso por que aquilo porque Deus quis cara ele quer o teu bem bisu macete não tem que ficar te provando nada isso aqui não é faculdade por isso que você não passa na prova você é muito acadêmico você tem que ter aqui bisu macete para você ganhar tempo na prova é por isso que a gente está aqui não é faculdade tira os porquês da tua vida aceita o método tá então de nominal para efetiva divide e de efetiva para efetiva você usa a fórmula então vamos lá nominal nominal é a taxa mentirosa é a taxa que ele está te dando ali 48% ao ano só que ele fez o investimento com uma capitalização mensal então eu tenho que converter para essa taxa porque é a taxa do investimento essa é a taxa real é a taxa do investimento essa é a capitalização do teu investimento é uma capitalização mensal então eu tenho que converter o ano tem quantos meses 12 então 48 dividido por 12 vai dar 4 então vai dar 4% ao mês né então essa é a taxa efetiva 4% ao mês porque a capitalização é mensal tá se você fizer ali 4% 4% 4% você vai ver que vai passar de 48 por isso que o nome é taxa mentirosa a taxa nominal é dita como a taxa mentirosa só que ele não quer a taxa efetiva mensal ele quer a taxa efetiva trimestral aí você vai converter de efetiva para efetiva para passar de efetiva para efetiva eu não posso usar a proporcionalidade eu tenho que usar a fórmula qual é a fórmula para taxas equivalentes é isão é igual a f elevado a t menos 1 aí vai ficar ali isão é igual a 1,04 que é o fator da taxa de 4% elevado a 3 por quê porque o trimestre tem quantos meses 3 agora é que são elas ó agora é que são elas aí entra a técnica do olha olha você vai olhar a resposta então você já viu que aqui né é 12 o início é 12 então com certeza com certeza 1,04 ao cubo é 1,12 e alguma coisa agora eu vou dar o fatality por quê? porque eu já sei o final do número ó 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 então vai dar lá ó 4 vezes 4 vai dar quanto? 16 4 vezes 4 16 16 vezes 4 vai dar 64 então eu já sei que o final desse número é 4 então o número ele tem essa composição aqui ó 1,12 e o final dele é 4 então quando eu diminuir de 1 que é da fórmula eu vou encontrar a forma decimal dessa taxa ó essa taxa com certeza é 0,12 parará 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 4 que quando você multiplicar por 100 pra passar pra percentual vai virar 12 vírgula alguma coisa parará parará com o final 4 então olhando ali as opções qual seria a resposta letra E marca o V da vitória e vai ser feliz ah Marcão mas se tivesse outra com o final 4 aí você teria que fazer a conta aqui eu estou usando o método do olha olha o que eu já percebi aqui já bati o olho e já percebi que geralmente é o que acontece nessas questões porque a concorrência vai fazer essa continha aqui o cara não vai ter essa percepção não tá ó 0 1 2 9 e 4 então já bati o olho e já vi que é diferente é Thundercat Roll falei vou meter um Thundercat Roll aqui eu não vou fazer essa continha tá então aqui é a malandragem de prova isso tudo você aprende aonde no nosso curso geralmente o cara que vai fazer a prova ele vai pensar dessa forma né pro cara não fazer a conta toda então se liga sempre tem uma saída sempre tem uma saída vamos lá entramos agora na estatística em lágrimas vão rolar hein vamos lá sublinhar para interpretar método 2.50 neles um enunciado para a questão vamos lá a função de probabilidade a função de probabilidade tal 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 pode ser aplicada em qualquer experimento binomial então ele já te deu a distribuição né ele já te deu a fórmula da distribuição ela facilitou a nossa vida se for conhecido o número de n que é o número de ensaios e a probabilidade p de um sucesso em qualquer um dos ensaios nesse caso o valor de f de x dá a probabilidade de se obter x sucessos em n ensaios considerando então um experimento agora está valendo com 4 ensaios cuja probabilidade de sucesso em cada um é de 0,2 calculando o valor de f de x para x igual a 1 o resultado será então questãozinha sobre distribuição binomial binomial show de bola para resolver essa questão tem que saber a fórmula só que nesse caso aqui ele foi legal tá ele te deu a formulazinha só que essa formulazinha aqui já tem que estar no sangue eu sei que os caras estão dando umas aulinhas por aí o cara fica falando só de esperança matemática as propriedades ali da variância só que o negócio é mais profundo tá isso pode cair pode cair só que isso é básico o negócio começa a ficar sério de distribuição para frente né então isso aqui tem grande chance de cair na sua prova também distribuição binomial então vamos lá ele quer saber para f igual a 1 né então jogando aqui na fórmula ó aplicação de fórmula a fórmula é essa daqui jogando aqui na fórmula teríamos o seguinte ó f de 1 vai ser igual cara isso daqui ó é sinônimo de combinação tá legal então vai ser combinação de n para x combinação de n para x lembrando que n representa o número de ensaios né e o x é o valor a ser calculado que no caso é 1 então seria combinação de 4 para 1 ó n para x ou seja combinação de 4 para 1 vezes p é a probabilidade de sucesso então seria 0,2 ó o p vale 0,2 ó elevado a x que no caso é 1 vezes 1 menos p 1 menos 0,2 isso daí vai dar 0,8 que seria o fracasso né 0,2 probabilidade de sucesso e 0,8 probabilidade de fracasso como é que eu encontrei esse 0,8 1 menos 0,2 tá o da fórmula já tá ali na fórmula elevado a n menos x ou seja 4 menos 1 vai dar quanto? 3 agora é continha de padaria combinação de 4 para 1 é 4 vezes 0,2 vezes 0,8 ao cubo 4 vezes 0,2 vai dar 0,8 vezes 0,8 ao cubo né matemática básica olha a importância repete a base e somos expoentes então f de 1 vai ser igual a 0,8 elevado a 4 cabarito letra A família de boa de boa essa parte que você acha que é de outro mundo que é de outro mundo na minha opinião é a parte mais fácil da estatística porque quando cai em prova é aplicação direta é você decorar as fórmulas um papo reto é tudo aplicação direta de fórmula se você entende ali a aplicação você resolve não é isso tudo que você tá pensando outra questãozinha de distribuição vamos lá vamos lá sublinhar para interpretar método 250 neles vamos lá considere que em certa instituição sejam analisados 40 requerimentos por semana então em média ele analisa isso daí 40 por semana e que há uma probabilidade de que 5% deles sejam indeferidos por motivo de irregularidades nesse caso a alternativa que corresponde o valor mais próximo da probabilidade de que em cada semana seja indeferido pelo menos um documento é aí ele fala para a distribuição de Poisson considere a constante com o valor de 2,7 por que ele falou isso? você já sabe que é uma distribuição de Poisson e para resolver tem que saber a fórmula nesse caso aqui ele não deu a fórmula ele não deu a fórmula aí você tem que lembrar da fórmula qual é a fórmula? probabilidade de K sucessos é igual vamos lá E elevado a menos 2 vezes λ elevado a K sobre K fatorial aí o que ele quer? pelo menos 1 qual é o visu do pelo menos 1? pelo menos 1 seria o x ser maior ou igual a 1 o K no caso seria o K ser maior ou igual a 1 o K ser maior ou igual a 1 é a mesma coisa de você você tem que se ligar nesse visu aqui o que seria ser o K maior ou igual a 1? seria o K ser 1, 2, 3 até infinito imagina você fazer isso até infinito você vai sangrar aí então qual é o visu? pelo menos 1 é a mesma coisa que 1 menos K igual a 0 ou seja não acontecer é 1 menos não acontecer que seria ser o K igual a 0 então sempre que ele falar de pelo menos 1 você vai lembrar disso aqui é a probabilidade total menos a probabilidade do K igual a 0 sempre ou só toda vez Marcão só toda vez que é a mesma coisa que sempre é o visu sempre que aparecer isso aqui pelo menos 1 opa K maior ou igual a 1 então K maior ou igual a 1 é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do K ser igual a 0 tá aí família você vai aplicar a fórmula como é que vai ficar aqui a parada vai ficar 1 menos probabilidade do K ser igual a 0 onde tem K você coloca 0 aí vai ficar ali a constante que é 2,7 elevado a menos 2 vezes o λ o λ é a média então essa média vai ser dos indeferidos e os indeferidos é 5% então eu tenho que pegar aqui ó para descobrir a média dos indeferidos eu tenho que pegar 5% de 40 5% de 40 sabemos que é 2 não é isso? 5% de 40 é 2 então vai ficar aqui 2 elevado a K divididos por K fatorial aí ficou fácil vai ficar ali 1 menos 2,7 elevado a menos 2 porque isso aqui vai dar 1 e isso daqui também vai dar 1 então vai ficar aquilo ali vai ficar 1 menos 1 sobre 2,7 ao quadrado vai ficar 1 menos 1 sobre aí a continha isso daí vai dar 7,29 embora o choro e se embora vai ficar 1 menos 100 sobre 729 porque vírgula embaixo zero em cima então para tirar a vírgula basta acrescentar dois zeros em cima então ali é a mesma coisa que 100 dividido divididos por 729 aí ficou mais fácil a continha porque o princípio da voltinha esse vezes esse menos esse então vai ficar ali 729 menos 100 vai dar 629 divididos por 729 que vai dar aproximadamente 86% vai dar 0,86 alguma coisa e é aproximadamente 86% abarito letra E então pelo menos 1 é 1 menos não C tá legal no Poisson seria K maior ou igual a 1 é a mesma coisa que 1 menos K igual a 0 sempre tá legal então falou em pelo menos 1 você já vai aplicar isso daí 1 menos K igual a 0 menos a probabilidade de K igual a 0 show do milhão beleza passamos para a próxima questão eu falei que o negócio ia ficar sério vamos lá cochilou cachimbo K olha aí sublinhar para interpretar método 250 neles vamos lá uma variável X tem distribuição normal média 5 e desvio padrão igual a 3 já a variável Y tem a distribuição normal mais média igual a 10 e desvio padrão igual a 4 sabe-se que X e Y são independentes a variável Z que é igual a X mais Y então aqui estamos diante de uma distribuição normal e para resolver essa questão de distribuição normal tem que saber as propriedades né as formulazinhas das das quase que não sai aqui tem que saber a fórmula das propriedades então eu vou juntar não é isso ele me deu aqui a média de X e me deu a média de Y a média de X vale 5 e a média de Y vale 10 ele está querendo saber a média de X mais Y aí qual é a propriedade média de X mais Y é o que eu falei são fórmulas é igual a média de X mais a média de Y aí você já sabe quanto vale a média de X 5 quanto vale a média de Y 10 então somando vai dar 15 então já sei que a média é 15 agora vamos em busca do desvio padrão ah Marco como é que você está fazendo isso porque eu já olhei a resposta ele está querendo que calcule a média e o desvio padrão e eu já vou eliminar aqui a letra C a letra D e a letra E porque se X é normal e Y é normal quando eu juntar as duas vai dar o que normal normal com normal vai dar normal então já sei isso aí o cara não precisa nem ter um conhecimento muito profundo de estatística normal com normal vai dar outra distribuição normal então a letra C D e E já está fora então não vou nem olhar isso daí então a gente está entre A e B agora eu tenho que calcular o desvio para encontrar o desvio eu preciso da variância para encontrar o desvio eu preciso da variância porque a fórmula é da variância a propriedade é da variância ó variância de X vamos lá se o desvio de X é 3 a variância será 3 ao quadrado que é a mesma coisa que 9 lembre-se variância é o desvio padrão ao quadrado variância de Y desvio padrão é 4 então a variância vai ser 4 ao quadrado que é 16 variância de X mais Y que é o que interessa para o problema é a variância de X mais a variância de Y mais duas vezes a covariância de X e Y só que as variáveis são independentes então a covariância é 0 então qual é a conclusão variância de X mais Y é igual a variância de X mais a variância de Y isso daí vai dar quanto aí você vai somar ali ó 9 mais 16 isso daí vai dar 25 como eu falei tem que saber as fórmulas ah Marcão mas ele não quer a variância ele quer o desvio padrão beleza desvio padrão de X mais Y vai ser igual a raiz quadrada da variância que no caso é 5 então a média seria 15 e o desvio padrão seria 5 olhando ali gabarito letra A marco B da vitória e vai ser feliz então como eu falei para vocês propriedades fórmulas essa parte da estatística né probabilística inferencial estatística avançada né é fórmula tudo é formulazinha vamos lá que tem mais uma aqui para a gente detonar olha aí sublinhar para interpretar método 250 vamos lá em certa pesquisa planeja-se selecionar uma amostra visando construir opa um intervalo de confiança para a média mi de certa variável de uma população com distribuição normal nesse projeto o erro é tolerável em relação à média deve ser de mais ou menos duas unidades o nível de confiança alfa estipulado de 98% e o Z crítico é de 2.33 na tabela sabe-se ainda que o desvio padrão populacional é de 6 unidades considerando esses dados para calcular o tamanho N da amostra então o número mais próximo de N é igual então o que eu falei questãozinha aqui de intervalo de confiança para média para resolver técnica R para resolver qual é a jogada aqui tem que lembrar da fórmula tem jeito eu não vou ficar romantizando aqui nada não tem que lembrar da fórmula qual é a fórmula para intervalo de confiança para média e C é igual aí vem a fórmula X barra que é a média mais ou menos E que é o erro e E de erro é igual ao Z crítico vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da amostra então se você não sabe isso daqui cara você não vai fazer questão é a aplicação e é justamente no erro que a gente vai encontrar o tamanho da amostra o erro é de mais ou menos duas unidades então vai ficar aqui 2 é igual aplicação Z quanto é que vale o Z crítico 2.33 vezes 6 sobre raiz de N aí sambarilove eu estou em casa vou organizar aqui a bagunça vai ficar 2 igual 6.33 2.33 vezes 6 isso aí vai dar 13.98 divididos pela raiz quadrada da amostra vai passar para o outro lado vai ficar 2 raiz quadrada de N é igual a 13.98 13.98 divididos por 2 vai dar 6.99 o que interessa é o N vou elevar aqui ao quadrado sem gritaria por favor isso aqui vai ficar N igual a 6.99 ao quadrado se aproximar para 7 vai dar 49 aproximadamente 49 que está mais próximo de quanto de 50 de 50 então cabarito letra C marca o V da vitória e essa foi a nossa última questãozinha Marcos não acredito que chegamos ao final dessa revisão é isso aí família chegamos ao final dessa revisão espero de coração ter te ajudado eu sei que as questões são difíceis mas cara para um cargo desse para um salário desse tem que ser assim né caixa d'água na cabeça e se você tem dificuldade se está pensando em fazer outros concursos para a área fiscal e está perdido principalmente em estatística vem estudar com a gente vem estudar com a gente pode pular o muro vamos te receber aqui de braços abertos módulo completo de estatística então aqui você vai aprender de verdade estatística para passar no concurso o que você vai levar você vai levar um curso de matemática básica um curso completo de estatística descritivo inferencial suporte ao aluno e mais um bônus que são seis meses e esse bônus é incalculável então contínio de padaria se somarmos aqui todos esses valores seu curso sairia por 921 reais mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 51 e 31 legal? esse é o valor no cartão você também pode pagar no Pix aí fica ao seu critério legal? então se você está se preparando temos também módulo completo de matemática financeira matemática aí eu já te indico a tripe tá? aí é só você entrar em contato com o júnior tá legal? entrar em contato com o júnior pra que ele vai te orientar vou colocar aqui o número dele de contato 021 965428885 tá? falar com o júnior aí ele vai te indicar pô Marcão eu preciso de tudo não é só estatística não então eu te indico a tripe porque é um pacote completo e você vai pagar um valor né? inferior você vai pagar um valor inferior é quase o preço de um curso né? um pouquinho mais um pouquinho mais que o preço de um curso você vai levar todos com a tria de MPP então entra em contato com o júnior vamos nessa domingão é o grande dia espero de coração ter ajudado se você curtiu essa aula dá um likezinho aí e enche isso aí de comentários beleza? um forte abraço tamo junto e matemática é pra passar vem estudar com a gente valeu? um abração tamo junto